Você dá a palavra ao nobre deputado Ivan Valente. Senhor Presidente, senhores deputados, queria nesse momento declarar dessa tribuna da Câmara dos Deputados a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras do PSOL de São José do Rio Preto, onde a sede do partido foi pichada com a suástica nazista e com uma pichação que dizia assim, nós temos armas e vocês? E um dirigente do PSOL de São José do Rio Preto recebeu o telefonema anônimo, que também foi ameaçado de morte. Essa situação que nós estamos vivendo aqui no país, no sábado, em São Paulo, uma manifestação política, uma parcela significativa até de uma manifestação, pedia o golpe militar, pedia a intervenção dos militares e a volta da ditadura. Então, nós estamos vivendo tempos, senhor Presidente, senhores deputados, em que se forma um caldo de cultura que precisa ser combatido imediatamente. um câncer antidemocrático, uma negação da política e, certamente, forças reacionárias estão se movimentando, agora abertamente, mas particularmente também pelas redes sociais. Em primeiro lugar, eu queria dizer que quem quiser flertar com esse tipo de manifestação acabará merecendo o repúdio de todo o povo brasileiro. quem quiser aproveitar a lógica de uma diretização que aqui no Congresso também se manifesta em várias emendas constitucionais e projetos de lei, como a questão dos autos de resistência, como a flexibilização total do Estatuto do Desarmamento, como a PEC 215, que quer invadir e acabar com a demarcação das terras indígenas, todo esse caldo de cultura que também está aqui dentro, as leis que estimulam o preconceito social, racial, homofobia, o racismo, o machismo e assim por diante, precisam ser combatidas. E eu queria, dessa tribuna, repudiar todos esses atos, não aceitar que no Brasil, depois de termos 21 anos de ditadura e que amanhã, possivelmente, será lido o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que vai incriminar pelo menos 380 militares, dirigentes, como, vai concluir, presidente, e até presidentes da República, que essa fermentação direitista, fascistóide, comece a se manifestar e tem a representação nessa casa. Inclusive, quero manifestar minha solidariedade à deputada Maria do Rosário, aqui da tribuna, e dizer que manifestações fascistas, como foram feitas pelo deputado Bolsonaro, aqui, dessa tribuna, não podem ser mais toleradas. É preciso estabelecer limites para esse tipo de comportamento nessa casa. E eu não vou repetir aqui o que ele falou, porque está gravado nos anais dessa casa. Então, eu queria, senhor presidente, voltando ao assunto, me solidarizar com os nossos companheiros de São José do Rio Preto, que não se intimidarão, que o pessoal não se intimidará com ameaça das autoridades competentes que investiguem e punam aqueles que querem retroagir à ditadura, aos anos de chumbo, à falta de liberdade, à não participação popular, à negação da política como atividade nobre. Por isso, senhor presidente, nós entendemos que a conquista da democracia brasileira foi um longo processo de luta, de resistência, em que todo o povo brasileiro é beneficiário. Por isso, repúdio a qualquer manifestação, ou aquelas que pedem a volta da ditadura, ou manifestam a sua simpatia por símbolos e propostas como os nazistas, que estão aí, estão nas ruas, estão nas redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente.